Bom dia a todos, 10 de dezembro de 2022, já antemão desejamos um feliz dezembro a todos de 2022, continue cheio de realizações, aproveitando para mostrar essa linda flor, com detalhes do músculo, muito delicada, muito bonita, com duas cores, vermelha, rosa e um pendão no meio, para essa antena ter confundido, essa antena não é nada, então, aqui ela tem um estalo com tamanho de 30 cm, ou de 40 cm, ela está aqui adaptada em torno, né, com tamanho PVC que estamos utilizando para poder motivá-la. Então, sabe que flor é essa? Vou falar para vocês, chama-se Cravina. Cravina também tem um nome científico, que dizia de antes, Finesis. Diante, Finesis, é o nome científico dessa planta, mas conhecida popularmente por Cravina, uma planta muito bonita, pequena, mas com as pétalas todas de partidas, como vocês podem ver, que são muitas partículas, que formam essa pequena pétala. Geralmente, ela dá em duas cores, duas tonalidades, uma cor vermelha, um vermelho bem forte, e aqui quase que um rosa bebê, da mesma forma que um outro galho aqui, olha, aqui uma rosa com a parte bem branquecida por dentro, e aqui uma parte mais avermelhada. Ela é uma raça, ela aborda muito fácil de você cultivar. Ela tem uma boa adaptação ao clima mediterrâneo, oceânico, tudo tropical e inatropical. Mas, a sua origem é de muito longe, ela é uma partícula da Ásia e Europa. Quando ela cultivar, é planta, deixa-se a meia fome. Ela tem muitas flores, só as flores são sempre perene, ou seja, flores permanentes. As flores são contínuas, incessantes. Geralmente, tem um ciclo bienal, bienal e perene, ou seja, a cada dois anos, geralmente, elas voltam a florescer, mas ficando por um longo tempo após florescerem. Eu estou aqui para vocês, mostrando essa linda flor, chamada Cavine. O nome científico, de Antus Ginesis. Vem de tão longe, mas podendo ser cultivada em qualquer local do mundo. Principalmente no Brasil, por ter variedade de clima. E todos eles vão sempre ter uma boa adaptação para ela. Tropical, subtropical, oceânico e o clima mediterrâneo. Então, hoje mostrando para vocês, essa beleza, de uma flor, chamada Cravine. Sempre aqui mostrando, algumas particularidades. Principalmente de flores, que podemos cultivá-las em várias regiões do Brasil. E aqui encerro, mostrando, esta linda flor, chamada Cravine. Bom dia a todos, ótimo dia, ótimo dezembro.